Hoje eu acordei com o pé direito E resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda tá por vir Eu tô na minha vibe, numa boa eu sei que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no corre, sabe como é? Eu tô em busca de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no corre, sabe? Não desista antes de acontecer Tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer E não desista antes de acontecer Tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no corre, sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu vou seguindo de cabeça em pé Resista antes de acontecer, tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer Eu perco tudo, mas não perco a dor Eu vou em busca da minha sorte, eu tô no corre Sabe como é, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a dor Eu vou em busca da minha sorte, eu tô no corre Sabe como é, tá meio fechando a lama Tá meio fechando